Eita mano, eita Eita De volta no Primeiro dia de 1400 e 1942 Isso ai eu quero pegar um carro mano Eu quero pegar um carro que eu quero sair matando todo mundo Eu quero sair matando todo mundo Só falta carro Eu não quero tanque velho, eu quero carro Vou pular só Eita 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 Valeu carro de som, vou passar aqui Como ele tá pegando? Olha o nego aqui Vai mano Dá um tanque aí pra cima Eita Matei Chupa Gordo Lixo Eita Caraca a bazuca ali Matei Uau Caralho Eita Lado Mano Quero Eita 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 Agora vou coisar tudo Agora não Agora não Eita 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 Não Não Eu tenho um tanque assim Tanque assim Tanque assim Um tanque é besteira não Um tanque assim nada Eita Oh 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 Se você não for inscrito, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.